Você nem quis ouvir o que eu sentia É por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu o que eu queria Era te levar daqui pra nunca mais Ouvi dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse egg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi bom Foi tudo por você Deixa acontecer Fiz esse egg pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber Que nada foi bom Foi tudo por você Você nem quis ouvir o que eu sentia E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu o que eu queria Era te levar daqui Pra nunca mais Eu ouvi dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Eu fiz esse egg pra nunca mais se esquecer E que eu ainda tô aqui E que não tem por que fugir E quando ouvir cê vai saber E quando ouvir cê vai saber Que nada foi bom Foi tudo por você Foi tudo por você Foi tudo por você Deixa acontecer Foi tudo por você Foi tudo por você Foi tudo por você Por você Você nem quis ouvir Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia duro no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Banguela e o Pedro só pronta O que faltava do carro eu já que dei a conta Ah, falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Que arde sem se ver, como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha da Banguela e o Pedro só pronta O que faltava do carro eu já que dei a conta Ah, falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Aquela parte onde diz que o amor é fogo Que arde sem se ver, como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Falo um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Aí de cima fala algo que eu preciso ouvir Como é que tá aí? O que tá aí que tá aí? Oi, por favor! No sé, eu acho que tiver a chance But 올i não vai mais Então eu acho que eu vou continuarlined agora Oh, I hope someday I'll make it all love here Even if it takes all night Or a hundred years need a place to hide But I can't find one near one of you While I'm outside I can't find my fear Isn't it lovely all along I made a flash my mind of stone Turn me the pieces, skin and bone Hello, welcome home Walking out of town Looking for a better place Something's on my mind Always in my headspace But I hope someday I'll make it all love here Even if it takes all night Or a hundred years need a place to hide But I can't find one near one of you While I'm outside I can't find my fear Isn't it lovely all along I made a flash my mind of stone Turn me the pieces, skin and bone Hello, welcome home Hello, welcome home Hello, welcome home I feel so unsure As I take your hand And lead you to the tin floor As the music dies There's something in your eyes Lost to mind a silver dream And all it said goodbye I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh Oh Time can never end The callous whisper Of a good friend To your heart and mine Figure at the sky There's no comfort in the truth Pain is all you'll find I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Never without your love Never without your love The night that music seems so loud I wish that we could lose this cloud Baby, it's better this way We got each other with the things we want to say We could've been so good together We could've been so good together We could've been this dance forever But now who's gonna dance with me Please stay And I'm never gonna dance again Guilty feet have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you João Vita Um abraço. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, girl, girl, when I saw you and her walking around, I would rather, I would rather go blind, boy. Then to see you walk away from me, child, oh, so you see I love you so much that I don't want to rush me, baby. Cause the vow I just don't, I just don't want to be free. Oh, I was just, I was just, I was just in here thinking of your kiss and your one embrace. Yeah. When our reflection in the glass that I held to my lips now, baby, revealed these tears down on my face. Baby, 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 I'd rather be blind, boy. Then to see you walk away, walk away from me. Baby, 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 I'd rather be blind, boy. Then to see you walk away, walk away from me. Baby. Baby. Sinceramente, você pode se abrir comigo. Honestamente eu só quero te dizer Que eu acertei O pulo quando te encontrei Acertei Eu sei a palavra que você deseja escutar Você é o segredo que eu vou desvendar Você acertou O pulo quando me encontrou Acertou O pulo quando me encontrou Então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio Nos trazer a escuridão E ainda Eu abri meu coração Porque nada é em vão Gostei do seu charme Do seu grubi Gostei do jeito Como rola com você Gostei do seu papo Do seu perfume Gostei do jeito Como rola com você Eu sei a palavra Que você deseja escutar Você é o segredo Que eu vou desvendar Você acertou O pulo quando me encontrou Acertou O pulo quando me encontrou Então o nosso mundo girou Você ficou E a noite veio E a noite veio Nos trazer a escuridão E aí Então Eu abri meu coração Porque nada é em vão Eu abri meu coração Muito obrigado Obrigado E aí Eu abri meu coração Oh, and you're looking at the sun I'm not a fool, I'm not a fool, I'm not a fool I know you're not fooling anyone Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone Oh, baby, let's go out Oh, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong Come back to me, baby, let's go out Oh, baby, come on, let me get to know you Just another chance so that I can show that I want you down to run I know that I want you down to run Just like I'm the one I can be the one I can be the one I can be the one I see it blue, I see it blue, I see it blue Oh, when you see everything in red There's nothing I don't want to do for you Do for you, do for you Oh, cause you got inside for here Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone Oh, baby, let's go out Thinking of the baby, I was wrong I was wrong, I was wrong Come back to me, baby, we can work this out Oh, there we go, let me get to know you Just another chance so that I can show that I want you down to run No, they don't want you down to run Cause I ain't gonna be the one 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 O que é isso? 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 O que é isso?